Ó, um cara entrou um assunto aqui com três comentários, um cara falou, Beloto, desmaia aí pra gente rir, e o outro falou, Beloto, fala do desmaio no GTR. Bem lembrado disso. E eu vou falar pra você, eu assisti o vídeo e pra mim foi fake aqui pra mim. Deixa eu comer aqui, eu quero o vídeo de você, mas pra mim, eu tenho a maior convicção do mundo que foi armado, tá? Eu quero que você me convença do contrário, se é que foi do contrário, né? Você acha que foi armado ou não? Eu acho, parece muito. Parece, é. Foi muito derrubou o disjuntor assim, assim. Foi, opa, tô aqui, tá, tô bem. Acho que foi, foi no GTR do Davi, é o Monacid, não foi? É, do, que, o Davi que pegou o tranco no Fusca lá. Ah, é, dando tranco na partida. Lembra disso, Biasmino? Ele empurrou o Fusca e pra dar tranco ele entrou e virou a chave. É, esse dia foi foda. Ele sumiu, né, mano, inclusive. Tá voltando, tá voltando? Davi tá voltando, conversei com ele essa semana, tá voltando aí. Ele parece gente boa pra caralho. Ele é gente boa, eu tinha acabado de conhecer ele, falei, mano, vamos fazer uma loucura, vamos chamar uma modelo e vamos fazer a reação dela no GTR? Foi a Cássia, né? Foi. A gente teve a ideia, tipo, a gente fez um copycat mesmo da gringa. Tinha lá um vídeo lá que era, era um youtuber que tinha um GTR lá, verde, eu acho. Ele chamou uma modelo também, mesmo esquema. Falei, vamos fazer uma versão BR e me coloca no meio lá. Maravilha, chamou uma galera, agilizamos toda a gravação. Deu certo de ir lá pra Alphaville fazer. E aí, mano, pra quem nunca andou no GTR, atrás é só pra falar que tem banco. Só pra falar. É apertado. É muito... Quem tem, assim, 1,50m já vai muito apertado. Eu tenho 1,75m... Mano, eu fui meio de lado, assim, não tem como você botar... É você usa os dois bancos, né? Um pra sentar, outro pra pôr as pernas. É, exatamente. Você senta e as pernas vão nos dois bancos, assim, porque o túnel central é alto. Uhum. Você fica completamente desconfortável. Não é gostoso. Eu tava fazendo sol e... Nossa, eu tô, ó... O gastrite aí tá top. Foi o dia que eu quase morri de gastrite. Bebi umas aí. E aí, mano, na hora que os caras foram acelerar, tava muito sol. Ninguém tinha comido. A Kassia tava na frente, o Davi tava dirigindo. E eu tava atrás, porque a GoPro não deu certo de encaixar no painel do GTR, que ele é meio baixo. O vidro é muito... Não dá pra encaixar. É muito inclinado o vidro. Não dá pra encaixar. Falei, Kassia, vai você na frente. Vem na câmera. Vai segurando você a câmera. Vamos embora. Vamos fazer esse take aí, que senão não vai ter vídeo. Aí, mano, eu fui atrás e eu tava passando muito mal já. Porque eu não tinha comido nada e o Davi atrasou e aconteceu umas coisas. Eu atrasei. Uma putaria pra começar a gravação. Aí, para, não sei o que. Aparece de carro, corta. O pessoal acha que... Ver editado, acha que é... Foi rapidão. É, foi cinco minutos a gravação. Não, vai gravando. Faz... Errou, faz de novo. Na hora que o Davi acelerou, mano, o bagulho é 800 cavalos. É... Quem nunca... Quem nunca... Você já andou, obviamente. Vocês já andaram. Mas você já andou num GTR? No GTR? Não, no GTR. Eu nunca andei. Cara, eu não sei o que é aquilo, velho. É... Mano, parece que você tá no avião. Só que é muito menor. O negócio te joga, assim, pra trás. A força G arrebenta com você. E atrás, mano, eu tentei pôr o cinto. O cinto... Acho que eu nem sei se eu tava de cinto. Acho que você deve estar. Eu tava muito apertado ali. Aí, na hora, eu comecei a passar mal. Só que eu vou fazer uma revelação. Eu não desmaiei de verdade. Vou fazer uma revelação, que eu nunca falei. Nunca falou. Mas eu tive que segurar essa bronca, porque ninguém... Quando eu falava pras pessoas assim, não, mas eu não desmaiei. Não, para, lógico que você desmaiou, gordinho que desmaiou no GTR. Ah, então era o contrário. Você falava que desmaiou e a galera não botava uma fé. É, mas eu falei, cara, não dá pra eu ficar toda hora contando a história, porque é muita história. Aí eu falei, não, eu desmaiei mesmo. Aí o cara, ah, 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 tá... Então, assim, sempre mantive que eu realmente desmaiei. Mas, na verdade, quando ele acelerou e eu comecei a passar mal, realmente caiu minha pressão. Realmente eu comecei... Você fechou o olho porque tudo gira, né? Tudo começou a girar. É muito estranho. Mano, aquilo tava apertado, o carro acelerando, o Davi não parava, dando risada, não sei o quê. Porque eu falei, mano, eu preciso abaixar a cabeça pra voltar meu labirinto aqui. Voltar tudo, meu. Eu tava muito mal. Só que eu falei... Aí eu pensei na hora. Tipo, ele... Mano, o sangue desceu pras tetas. Desceu aqui, ó. Já chegou em mil likes pra eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar um ladinho aqui, ó. Ainda não chegou, mas tá indo. Não, desceu pras tetas, desceu pra biluga, desceu pra tudo. Pra biluga. Desceu pra biluga. Aí, na hora, mano, eu falei, pô, tô passando mal. O vídeo eu acho que já tá indo bem. Vamos deixar ele melhor. Vou fazer o seguinte. Eu vou abaixar a cabeça pra melhorar, mas eu vou ficar de cabeça baixa... Por um tempo. Por um tempo. Pro Davi e pra Cássia, na hora que olharem pra trás, ficarem assustados de que eu não tô legal. Firmeza. Abaixei a cabeça, fiquei lá. Fiz lá, ó, baixou a pressão. O vídeo era... Caiu a pressão, fiz assim. Aí fiquei... Mano, juro por Deus, o bruto, eu fiquei uns dois, três minutos assim com a cabeça baixa. Caralho. E eles não olhavam pra trás pra saber se eu tava bem. Eles ignoraram a minha existência. Foda-se o gordo. Foda-se o babaca que tá atrás. Aí teve uma hora que eu levantei assim e beleza. Só que eu não coloquei isso na edição. Eu cortei na hora que eu abaixo e firmeza. Aí ficou. Mano, esse vídeo viralizou tanto que chegou no WhatsApp do meu irmão, da empresa, que não tem nada a ver com carro. Caralho. Tipo, umas coisas nada a ver, assim. E o vídeo, o pessoal baixou tanto, assim, que a qualidade era uma bosta, né? Que você vai baixando, baixando, baixando. Não dava nem pra ver que era eu atrás. Aí o meu irmão olhou e falou, caralho, meu irmão, mano. Tá atrás. Codinho do GTR, meu irmão, mano. Caralho, mano. Então foi... Assim, foi 50 e 50. É, foi um misto de tô ruim com um vou... Tava ruim. Vou dar uma fakeizada aqui nessa porra. Não, é. Aí os caras não olharam pra mim, eu fiquei lá, igual idiota, desmaiado. Mas, cara, eu passei muito mal nesse dia. Não recomendo ninguém andar atrás do GTR.